Porque hoje será anunciada a expansão do programa Piauí Saúde Digital e mutirão de cirurgias de catarata que vai ser anunciada pelo governador. Daqui a pouquinho hoje, na verdade, o Rony vai trazer informações e detalhes pra gente. Bom dia, Rony! Oi, Stefânia. Bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Bom Demais, né? Um ótimo início de mês aí e início de semana também. Bem, exatamente, Stefânia. O assunto hoje é saúde, né? Esse programa, essa expansão deve ser anunciada daqui a pouquinho, logo mais às 11h30, pelo governador Rafael Fonteles. Mas é sobre um programa que já vem acontecendo aí desde o ano passado, que é o Piauí Saúde Digital. Só pra gente poder entender um pouquinho mais sobre esse programa, ele foi lançado ano passado, em março, ou seja, há um ano atrás, e ele já atendeu aí mais de 36 mil pessoas. Aliás, mais de 36 mil consultas e atendimentos. Dentro desse programa ainda, o governador anunciou que vai ter um mutirão de cataratas, que vai ser o maior já realizado aqui no Piauí. Até o fim do ano, mais de 35 mil pessoas devem ser atendidas com essas consultas e também cirurgias. Cirurgias serão mais de 28 mil até o final desse ano. Ou seja, é um programa que ele já tá aí desde o ano passado atendendo várias pessoas de todos os municípios aqui do Piauí. E agora ele vem mais forte ainda. Esse programa ele iniciou somente com duas cidades, que foram as cidades de Piripiri e Lagoa de São Francisco. E agora chega aí pra todo o Piauí com esse objetivo de entregar mais saúde pras pessoas, né, onde elas estiverem. Esse programa, inclusive, ele fica disponível sete dias na semana, 24 horas por dia, né, pras pessoas. E tem várias especialidades, como por exemplo, cardiologia, ginecologia, psiquiatria também. Então não é um programa de saúde somente pra casos de urgência e sim nessa ideia de levar mais consultas e atendimento pra essas pessoas. A gente sabe que às vezes existe uma dificuldade e o programa vem justamente nesse intuito, né. Já que ele é relacionado aí com o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, né, justamente pra poder garantir aí mais segurança e saúde pras pessoas, que elas possam ter diagnósticos cedo e também cuidar da saúde, né, precocemente já. E nesse ano, nesse anúncio do governador Rafael Fonteles, que vai ser feito daqui a pouquinho, tem essa novidade aí que é justamente o mutirão de cirurgias de catarata, que vai ser o maior já realizado aqui no Piauí. Só pra recapitular, vão ser até o final do ano mais de 28 mil cirurgias realizadas aqui em todo o estado. E serão também mais de 36 mil consultas, atendimentos, exames que serão realizados. Totalizando aí, se somar o ano passado com esse ano, mais de 70 mil atendimentos. Então é um programa que chega aí bem forte e com esse objetivo justamente de conseguir dar mais saúde e acessibilidade pra essas pessoas que tanto precisam. Stefânia, por enquanto são essas informações, não temos tantos detalhes ainda, porque a solenidade vai acontecer mais tarde, né, às 11h30 da manhã. E a gente já trouxe aqui adiantando esse programa que é tão importante. Stefânia. Com certeza, viu, Rony, falar de saúde nunca é demais aqui pra gente do Bom Demais. E muito obrigada pela sua participação e informação aqui pros nossos telespectadores. Até amanhã, né, Rony, com mais informação aqui junto com a gente.